Neste vídeo eu vou mostrar para vocês 7 sites de inteligência artificiais que você vai precisar usar em 2023 e você precisa ficar por dentro. Então fique comigo até o final do vídeo que você vai ver todas elas e como ela pode mudar totalmente o rumo do marketing digital. O primeiro site se chama D.I.D. Esse site ele é uma inteligência artificial concorrendo com a síntese. Ela cria pessoas artificiais que tem expressões, falas que você pode colocar aí no seu vídeo de venda na sua VSL. Então você precisa só apenas criar uma conta e além disso ela vai te dar um teste gratuito de 5 minutos para você testar a IAN dela. Você pode vir aqui e mostrar. Além disso dela criar avatares bem feito, ela também gera vida para a sua imagem. Então você coloca uma imagem aqui dentro, você consegue fazer ela falar. Então você pode marcar esse site aí porque eu sei que você vai usar e eu vou trazer um conteúdo especial para você dentro desse meu canal aqui. Então se inscreva dentro dele porque eu sei que você não vai querer perder. Então já ativo o sininho de notificações. Primeiro você vai criar uma conta e fazer um teste grátis. Após você abrir aqui, criar sua conta e fazer um teste grátis, você vai vir aqui em criar vídeo. Você pode vir. E aqui você vai ver alguns avatares. Você pode ver que tem vários avatares aqui. E você também pode gerar um avatar com IA, com inteligência artificial. Você precisa apenas dar o comando. Você vai selecionar o comando que você quer dar para gerar esse avatar para você. Você cria em gerar e você vai criar um avatar totalmente novo e personalizado. Você pode criar até avatar com a sua aparência, com a sua fala. Ou você pode colocar uma imagem com o seu rosto aqui que ela vai dar uma expressão e você vai poder criar um texto e fazer ele falar por você. Aqui é bem simples de você usar. Você vai clicar aqui em roteiro. Você vai subir um roteiro aqui. A linguagem você pode colocar aqui em português, Brasil. E aqui você pode colocar as vozes. Aqui temos as vozes masculinas e as vozes femininas. Então, tem vários estilos de voz. Você também, além disso, pode estar carregando o seu próprio áudio. Eu sei que isso aqui vai mudar. Então, se você tem um áudio aí, uma pessoa que gravou, uma VSL ou um criativo para você, você pode colocar ela para falar nessa IA. Então, isso aqui vai mudar o jogo completamente de vocês aí. Beleza? Então, bora para a próxima IA. A próxima IA se chama iu.com. Ela está aí com o interesse de substituir o próprio Google. Ela vai fazer as pesquisas para você e vai dar a resposta. Então, até mesmo ela está concorrendo com algumas outras IAs. Ela vai gerar texto. Ela vai gerar códigos também para você que trabalha com JavaScript, HTML. Se é um programador, você vai poder utilizar ela aí que ela vai facilitar, ajudando você. Ela vai gerar imagem também, um concorrente, tudo em um só lugar. Então, essa IA, ela vai fazer qualquer pesquisa que você quiser pesquisar ela aqui. Você pode estar... Ela vai dar o comando e você vai achar aí qualquer interesse. Vamos dizer que eu quero o site do Google. Você pode ver aí que ela já deu aqui o site do Google. Vou clicar aqui. Ela vai ser redirecionada para a gente ir para o Google. Então, ela está aí concorrendo também aí em uma única IA para concorrer com o Google. Tudo que você for fazer pesquisa nela, ela vai redirecionar você aí com a base de pesquisa, com a inteligência dela, dando as melhores respostas para você. Você pode vir aqui, você tem um chat. Você pode estar conversando com ela, diretamente com ela. Então, tudo que você for fazer perguntas, você pode vir aqui e perguntar para ela aí. E ela vai te dar também aonde que ela fez essa localização de perguntas, né? Ela vai dar para você aonde que ela tirou essa resposta, né? O site, a URL do site para você. Temos aqui também imagem. Você vai ver aqui que ela vai gerar imagem para você. Então, você pode vir aqui e fazer pesquisa de imagem. Ela vai localizar aonde que essas imagens estão aqui. Você viu que aqui a minha pesquisa foi do site do Google. Ela me deu todas as imagens que está escrito site do Google. Isso aqui não serve somente para isso, mas também para algumas espionagens. Já mais para frente, eu já trabalho para falar para você que eu trabalho com o Facebook. E esse canal aqui é inteiramente voltado a falar do Facebook. Mas a gente também traz outras propostas, igual a esse vídeo. A gente tem aqui vídeos também falando sobre o Google. Então, ela dá em tudo, em um só lugar, o termo de pesquisa que você acabou pesquisando. Então, esse iu.com, ele praticamente está substituindo o Google. New, aqui agora alguns artigos, né? Você pode vir aqui e ver qual que é os dos artigos que você vai precisar ver sobre aquela pergunta que você deu para ela, né? O Google, ele não é tão específico assim quando você fala com ele. Ele vai dar para você várias respostas ali misturadas. E aqui não, aqui ele separa toda a inteligência artificial. Separa uma por uma, né? De vídeo, imagem, artigo. Então, ela vai dar tudo para você separado aqui. Aqui temos aqui, para escrever texto. Ele vai gerar texto para você. Então, todo texto que você quiser criar é baseado aí. Se você quer ter uma ideia e aí ele quer, vai dar para você alguns textos gerados, né? Apenas com alguns começos de fala. Código, aqui igual eu falei para você, se você é programador, você vai pesquisar aqui em base de código. Imagem, você vai poder gerar imagem. Aqui tem bem simples de você utilizar. E aqui, estudo, né? Você, caso você queira ver algum tipo de estudo sobre o Google, né? Ou até alguns cursos, né? Que você quiser, ele vai dar para você a todas as per... O termo de pesquisa que você deu sobre aquele treinamento que você quer buscar. Social, que vai ser uma rede social aqui. Se aquela termo de pesquisa tem um grupo de rede social com alguma palavra que tem ali algum grupo, ele vai mostrar para você esse termo aqui em apenas com grupos. Olha que interessante isso aqui, bem separado. E Shopping, aqui já sabemos já que seria produto. Se você está pesquisando uma termo de pesquisa que você quer ver somente produtos que está à venda, essa ia vai separar para você e vai entregar os termos de pesquisa de apenas venda. Só essa ia que eu mostrei para você daria um vídeo completo. Então, já deixa seu like aí e se inscreva, porque eu vou trazer um vídeo bem completo sobre ela para você. O próximo site seria Betatomer. O que seria isso aqui? Ele é um apresentador, né? Ele faz uma apresentação para você, mas com apenas uma pesquisa. Você pergunta para ela aí, eu fiz uma pequena pergunta aqui nessa ia, ela vai gerar para você o termo de resposta, né? Você vai perguntar alguma coisa para ela, para ela fazer uma apresentação. Então, ela vai fazer uma pequena apresentação para vocês, entregando com os melhores conteúdos que se disponibiliza na internet, entregando para você tudo em um só lugar. Olha que interessante. Vamos fazer um pequeno teste? Obter teste gratuito aqui. Aqui você pode vir aqui, que nós estamos na nossa dashboard. Você vai ver que a gente tem a notificação recente. Aqui algumas coisas que eu fiz recentemente dentro dessa ia. E aqui, pessoa, né? Que seria a sua configuração pessoal. E aí, a gente tem aqui em grupo, né? Você pode vir aqui, se você tem algum projeto em grupo. Então, como nós somos projeto pessoal mesmo, a gente pode clicar aqui e a gente vai vir aqui em criar. Então, a gente vai fazer um termo de pesquisa para ela aqui, que ela gera para nós sobre IA, né? Sobre inteligência artificial. E aqui, a gente pode colocar aqui apresentação, apresentação ultilar ou história. Uma história, né? Então, você pode variar entre esses três termos. Então, você pode deixar, eu vou deixar na primeira apresentação mesmo. Vou deixar aqui imagem, né? Ela vai carregar, gerar imagem automática para você. Imagem que não tem imagem de IAns, ela vai gerar. E também algumas personalidades, né? Anime. Eu vou deixar tudo automático e vou dar um Enter. E aí, vamos esperar a mágica acontecer. E aí, vamos esperar a mágica acontecer. E aqui, temos elas completas aqui. Ela deu aqui para a gente a pesquisa que a gente deu sobre o que é a inteligência artificial. Ela falou aqui o assunto. Ela também deu a aplicação da inteligência artificial, o que ela se aplica. Também as vantagens da inteligência artificial. E aqui, temos o desafio da inteligência artificial e um pequeno futuro da inteligência artificial. Também, conclusão. Bom, então se você está precisando de um trabalho e de ideias com apresentações aí para você sair daquele projeto que você não sabe como começar, essa IA é ideal para você. Então, tenho certeza aí que essa IA vai economizar tempo para você e também dinheiro. Vamos para o nosso quarto site. Se chama Dile E. Ela é uma inteligência artificial que gera imagem para você. Ela, com o quanto mais específico no comando dela, mais imagens ela vai gerar para você. A gente pode estar passando aqui nas algumas apresentações. Ela não só gera imagem com comandos específicos, mas você pode estar alterando algumas partes aí dessa imagem com pequenos comandos. Então, essa inteligência artificial, ela vai gerar imagem para você com comandos específicos. E também, ela vai mudar posicionamento de imagem que você pedir para ela. Aqui dentro do painel dela aqui já, eu vou mandar um comando aqui para ela criar para a gente aqui a logo do próprio YouTube. Logo, talvez, ela não vai entender esse comando como eu falei em português. Então, todas as IA, praticamente, essas IA que gera imagem, ela está sendo mais específico quando você fala em inglês. Vou deixar só apenas escrito YouTube e vou deixar aqui um céu YouTube e céu vermelho. E vou pedir para ela gerar essa imagem para a gente. Como você viu, ela gerou essa imagem para a gente. Como a gente pediu YouTube, a gente não foi específico praticamente, eu não coloquei aqui logo, mas ela entende e comando também em português. Então, ela entende um pouco. Mas, quanto você fala em inglês, ela tende a ser muito mais melhor para dar o comando. Então, você aí já deixa seu like, porque eu sei que isso aqui vai ser subimportante aí para você não perder os outros conteúdos. E o nosso quinto site vai ser a Media Journal. Essa Media Journal, ela é praticamente igual a IA, que a gente acabou de falar, de geramento de imagem, só que ela gera imagem ultra realista. Eu aqui, com a minha conta logada nela, vou clicar aqui em comunidade, você vai ver aqui algumas imagens que ela já gerou. Então, você pode ver aqui no meu painel, que essas imagens é ultra realista, imagem extraordinária. São imagens muito bonitas, né? E com alguns comandos específicos. Você pode ver aqui, ó, alguns comandos que ela acabou dando para essa imagem. Então, você pode estar buscando, né? E vendo esses mesmos comandos. E, além disso, você pode estar utilizando, né? Então, eu vou deixar na descrição como que você pode configurar e ajudar você a usar essa IA, bem passo a passo. Vou deixar o link na descrição desse vídeo. Então, bora lá para a próxima IA. O nosso sexto site se chama OpenIA, né? ChatGBT. Esse chatGBT, ele aí, vai gerar uma conversa com você. Você pode perguntar qualquer coisa para essa IA, e ela vai responder para você em questões de segundos, né? Aqui é a página inicial do site. E aqui, a gente vai fazer loginho no site. E aqui, com o nosso site já aberto, né? O nosso dashboard. E aqui, a gente pode fazer qualquer pergunta, né? Você pode aqui explorar aqui um pouquinho ela. Você pode ver aqui a capacidade que ela tem, né? E as limitações que ela também ocorre, e que ela não pode ter um conhecimento após 2021. Então, você pode vir aqui, e a gente pode pesquisar e perguntar para ela a uma simples palavra. A gente pode fazer qualquer termo de pergunta para ela, e ela vai dar uma resposta para a gente, pesquisando nesse banco de dados. Vou fazer uma pergunta bem simples para ela aqui. Qual é o valor de 1 mais 1? Ela já deu a resposta para a gente. 1 mais 1 é igual a 2. Se a gente também quiser fazer igual a Albert Einstein, fazer alguns cálculos bem cabulosos, ela também vai dar essa resposta para a gente. E a gente pode perguntar como que ela chegou simplesmente a essa resposta, e também pedir para ela ensinar a gente a fazer cálculos matemáticos. Então, essa aí, ela tem muitas coisas que você pode estar fazendo para ela. Mas, beleza, vamos para o nosso sétimo site. E o nosso sétimo site se chama ChartGBT também. Só que a diferença desse chart, que você pode fazer um teste com ele no WhatsApp. Então, você vai fazer essa automatização, você vai acabar criando essa conversa diretamente no site do WhatsApp da Meta. Então, se você tem seu WhatsApp instalado, você não precisa acessar nenhum tipo de site e apenas fazer uma conversa com ela ali, perguntando e ela respondendo para você. Este aqui é o vídeo. Se você gostou desse vídeo, deixa seu like, se inscreva no canal para não perder nenhum tipo de conteúdo. E vemos você no próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.